Você já esqueceu um arranjo de alguma música? Seja a melodia, a harmonia, dá aquele sentimento, né? Vixe! O que eu fazia nessa parte mesmo? Eu sugiro você, então, eternizar esse arranjo, anotando na tablatura ou na partitura. Se você ficou interessado, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar a melhor forma para escrever a sua tablatura ou a partitura. Maneira simples, prática e fácil. Oiê, Rafa RGCL aqui e eu tenho uma pergunta bem rápida para você. Curtiu esse trechinho da música que você escutou? Então, recentemente eu lancei essa super produção aqui no canal. É um cover da música Enemy, do Imagine Dragons, mas como se ela fosse tocada pela banda de rock Sweet Food. É essa banda cristã mesmo, com sucessos como Made to Live, Dare You to Move... Enfim, o resultado foi esse. Depois dá um confere nesse vídeo. Vou até deixar no card e também no primeiro link da descrição. O animal. Ah, Rafael, mas por que você está falando isso mesmo? E a resposta é muito simples. É porque eu utilizei, como vocês podem ver aí, essa ferramenta que a gente vai ver hoje para fazer um arranjo com elementos de várias músicas. Então, vamos para a tela do meu PC, que eu vou te mostrar o melhor site para você escrever a sua tablatura ou partitura. Por dois fatores principais. É gratuito e é totalmente online. Ou seja, você não vai precisar ficar baixando nenhum software e ir lotando o seu PC. Ficou curioso? Bora junto, bora junto. Se liga. Como vocês podem ver aqui, é como fica. Fica justamente como uma imagem que tem anotado a tablatura e a partitura em cima. Isso que você anotar na tablatura, automaticamente já vai vir para a partitura. Eu faço isso para os meus alunos e tal, de violão, guitarra, de ukulele, bem organizado mesmo. Então, é assim que vai ficar o resultado final. Tá, mas que site que é esse? É só você vir no Google. É o famoso Google Drive mesmo. Mais especificamente, a gente vai utilizar aqui, o Google Docs, o Documentos do Google, que é uma espécie de Word do Google. Aqui já tem alguns exemplos que eu já fiz, mas vamos fazer um do zero. Então, simplesmente eu vou vir fazer um novo arquivo. Vamos escrever uma parte dessa canção ao Cordeiro. Então, já vou até pegar aqui, deixar bem organizadinho. Esse aqui vai ser a nossa YouTube, beleza? Nossa aula do YouTube. Coloco o link aqui, porque esse é... Só que eu não vou dar play, né? Você já sabe por quê, tá? Questão de YouTube, direitos autorais e pararararare. Mas onde que eu venho aqui? Tá em branco. Beleza. Você tem que vir em Extensões e Complementos. Você vai meio que baixar um plugin do seu Google Docs. Então, aqui eu já tenho, ó, tanto que eu posso vir em Gerenciar, mas você vai vir em Instalar Complementos. Aí você pode ver aqui, tem várias extensões, ó. Ele aumenta aí a sua produtividade. A gente vai colocar aqui, ó, Music... Ó, já até apareceu, ó. Music Snippet. E você instala. O meu já tá instalado, tá vendo? Ó, um tanto de gente já instalou. E eu não vejo ninguém falando desse plugin, cara. É muito top. Você vai vir aqui em Instalar. Fechou? Uma vez que está instalado, você vai acessar ele por aqui. Extensões, Music Snippet, Open. Então, interface geral do nosso aplicativo. Nós podemos ver aqui que nós temos a partitura na clave de sol padrão, certo? A famosa aí. Duas claves, muito utilizado aqui pra teclado, isso. Piano, que é uma pra mão direita, outra pra mão esquerda. Tem os bordões, é a clave de fá. Aqui nós temos, que a gente pode utilizar bastante, que é a guitarra, né? Também pra violão. Baixo também você pode utilizar. É só você não utilizar as duas primeiras cordas, enfim. E aqui temos o Kulele, a tabuatura. E essa aqui eu imagino que seja pra bateria, né? Pra anotar ritmos e tal. Há duas maneiras principais pra se utilizar essa ferramenta. Uma, que você pode cadastrar, fazer um cadastro aqui, ó. Pra você conectar com o Flat Education. E a outra, sem fazer o login. Qual que é a diferença? Se você não fizer o login, você vai ter no final uma imagem que você não consegue editar depois. Então, sem login, você não consegue editar. Agora, vamos com o login, pra você ver a diferença. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o meu login gratuito na Flat4Educations. E aí eu vou fazer o login aqui, ó. É, galera, não deu certo aqui. Eu já tinha feito o login. Mas, pelo que eu entendi, ele expira. Eu não tenho mais acesso. Mas, vocês podem fazer o login aí. Usar pelo período. Mas não vai fazer tanta diferença assim. É tudo gratuito mesmo. Vamos entrar em cada uma das ferramentas. Vamos fazer uma nova. Vamos entrar agora na partitura. Aqui, vocês podem ver, ó. Temos as notas. Então, você tem a mínima, semínima, cocheia, fúzia. Todas essas paradas aí que você já deve saber. Por exemplo, eu quero colocar uma nota aqui. É só eu clicar nela, ó. Certo? Aqui a gente pode ver, ó. Que já dá o som, ó. Ou tá qualquer coisa aqui. As articulações aqui também, ó. Vamos tentar mostrar um pouco mais pra vocês verem. Ah, vou anotar aqui. Eu quero fazer, então, uma articulação aqui, ó. O estacato. Quero que essa nota você toque ela como estacato. Então, você já tem aqui, ó. O símbolo, tá vendo? Fez o pontinho. Então, tem as articulações. Tem os ornamentos também. Vocês podem ver aqui, ó. Os ornamentos. Ó. Trêmulo. Ó. É bem indicado, tá vendo? Na verdade, era pra ser sustenido aqui. Não tem problema. Você coloca aqui sustenido. Questão da dinâmica. Ah, essa nota aqui eu quero que você toque pianíssimo. Se você até viu o último vídeo, você vai entender. Pianíssimo. Intensidade. O que você toca a nota, né? Então, tá aqui. Fechou. Piano. Meso forte. Forte. Forte isso. Então, todas as intensidades e tudo mais. Você pode mudar a armadura de clave aqui que você quiser. Certo? Sustenido. Bemol. Então, tem pra todos os tons. Você pode mudar a... Ah, Rafael. Só tem clave de sol? Não. Olha aqui, gente, ó. Você tem a clave de sol, de fá e de dó, né? Que são as principais claves. Então, você já tem ela começando em outras linhas também. Não só a padrãozona, que a mais comum é essa, né? Em que a sol aqui é a segunda linha, né? E só o se refá, fala a domi. Enfim. Mas isso aqui não é uma aula de partitura. Mas só pra vocês terem uma noção. Você pode colocar texto também, ó. Por exemplo. Vamos supor que essa aqui é a introdução. Então, você pode adotar aqui, ó. Intro. Olha lá. Intro. Show? Ah, eu posso mudar o tempo, o mandamento. Então, toca as notas, ó. Então, aqui. Eu quero que essa figura rítmica vale 180. Olha lá. E aí, já indica. Tá vendo? É bem organizado isso aqui mesmo. Ah, vou anotar agora os acordes. Aqui vai ser um acorde de sol maior. Então, você vem aqui. Anota. Texto, anota. Vamos anotar, então. Aqui. Só clicar. Colocar sol. Olha aí. Já vem as opções, ó. Sol major 7. Pronto. Eu não quero esse compasso aqui. Então, subtraio. Fechou? Ó. Quando eu terminar, isso vai virar uma imagem. Então, o que é que é legal? Que é muito simples. É muito simples essa ferramenta. É muito prática. Você não precisou baixar nenhum software. Você tá fazendo direto na nuvem. E você, isso aqui, pra compartilhar com outras pessoas. Ah, tive uma ideia aqui. Escreve rapidão. Já manda a tablatura pras pessoas. Eu faço isso demais, gente. Vamos ver agora com duas claves. Só pra gente ver por cima aqui. A interface é a mesma coisa. A mesma coisa, ó. Tá vendo? Documentos. Então, a gente tem as mesmas coisas. Articulações, ornamentos, dinâmica. Isso aqui é pra você fazer a quantidade de compassos. Mudar a clave. Então, tem tudo que a gente já mostrou. Tem aqui também, ó. O tempo do compasso. Vai ser um 4x4. Vai ter 3x4. Enfim. Você pode escolher o tempo, que eu já mostrei. Aqui, pra você simbolizar as pausas. Enfim. É bem completo. Aqui eu posso colocar pra tocar mais devagar. Mais rápido. Enfim. Só pra mostrar um overview. Já vamos mostrar o próximo. A tablatura. Nesse aqui, vamos gastar um pouco mais de tempo. Porque é algo mais simples. E que a gente utiliza bastante, né? No mundo popular. Que é o violão, a guitarra. Até baixo, poderia utilizar. A tablatura, pra quem não sabe. Ela... São 6 linhas. E cada uma representa uma corda no violão. Então, seria a Mi aqui, ó. A Si, a Sol, a Ré, a Lá e a Mi. Esse número representa a casa. Na prática, é como se a gente estivesse anotando o violão assim, né? Ao contrário. Essa aqui vai ser a Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Ah, Rafael, mas eu tenho dificuldade em tablatura. Se você tem dificuldade, vê esse vídeo aqui no card. Que vai solucionar seus problemas. Até peguei a guitarra aqui, pra gente anotar uma coisa na prática. A gente vê essa aba aqui, da tablatura. Então, vamos anotar esse trechinho aqui, ó. Da música que eu tinha comentado. Que eu tô passando pro meu aluno. A Canção Acordeiro. Tem esse trechinho aqui, ó. Vamos anotar isso. Com o teclado mesmo, a gente anota aqui, ó. Digitando o número no teclado. Então, eu vou digitar 5, 4 e 2. Ah, Rafael, eu não tô com o instrumento na mão. E quero anotar. Olha que dica fenomenal. Já vale o like aí, galera. Até aproveitando. Galera, não esquece de se inscrever no canal. Vi aqui que o YouTube me falou que mais de 80% das pessoas que veem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Então, se inscreve. Vê. Confere aí se a sua bolinha não tá vermelha. Se tiver, já clica nela pra você estar inscrito no canal. Ativa as notificações pra ficar sempre por dentro. E vamos juntos nessa atingir a meta de monetização. Então, a gente tem que bater 4 mil horas aí nesse último ano de visualizações. Então, eu conto com você nessa. A dica já é sai maratonando os vídeos do canal que vai ajudar demais. Fechou? Bora voltar ao tutorial. Ah, Rafael, eu tô sem o instrumento. Não tem problema, meu cara. Você vai vir aqui em documentos e vai clicar nisso aqui. Olha que loucura. Uau. Rapaz, olha o que apareceu aqui. Isso mesmo que você tá pensando, cara. Se é sustenido, se é bemol, você pode mudar. Mano do céu. Isso é fenomenal, né? Eu descobri isso aqui sem querer com um aluno. Quando eu fiquei assim, nossa, preciso mostrar isso aqui pra galera. Que eles vão curtir. Então, a visualização já tá toda aqui. Olha que interessante. Você já tem as casas, ó. Sempre quando tem duas bolinhas é a 12ª casa. Já tem tudo aqui. É simplesmente você clicar aqui embaixo e pode clicar a nota aqui. Fechou? Então, já anotou. Isso que eu nem tô mudando, não tô nem preocupando muito. Ah, se a partitura vai ficar certinho, o tempo das notas, né? Vamos supor que a pessoa anotar o mais simples possível, o mais rápido possível. Então, nem vou mudar aqui os valores das notas e tudo. Simplesmente cliquei na linha e cliquei aqui. Bend. Você tem até um bend de um tom. Bend de um semitom. Aqui você tem o pré-band. Também tem o release, que é um bend ao contrário, né? Os harmônicos. Tem muitas músicas que utilizam isso aqui. Aqui, hammer on, pull off. Slide. E aqui, esse é power mute, né? Que é a famosa guitarra abafadinha. Aqui, no caso, não é. Isso aqui, eu acho que é deixar suar, né? Let it ring. Tipo, se você quer que o cara segura mais. Isso aqui é pra o sentido da paletada, ó. Se é pra baixo ou pra cima. No caso, esse aqui é pra cima e esse aqui é pra baixo. Você pode até anotar isso. Fechou? Ah, Rafael, eu não quero me preocupar com isso aqui. Quero anotar o mais simples possível. Fechou? Então, estamos anotando o mais simples possível. O original não tem. Só que eu vou acrescentar seguindo a melodia, né? Então, a gente faria isso aqui. Até agora. Vamos anotar isso? Então, ficaria, no caso, setinho pro lado. E aqui, eu tô anotando por cima, ó. Só clicando. Se eu não quiser anotar o número, tá vendo? Fica bem rápido também. E aqui, eu vou fazer isso aqui. Só que eu quero fazer um Então, eu vou anotar 4 de novo, certo? E aqui, eu vou fazer o que é Só pra gente utilizar todas as ferramentas. Olha que legal. Você ainda pode aqui, ó. Se você ver aqui em documentos, Você pode dar um zoom out, tá vendo? Eu vou diminuir o tamanho lá. Pode dar um zoom em... Enfim, dá pra você fazer bastante coisa. Agora, vamos anotar o slide. Um slide dá 2 pra casa 4. Então, é só anotar aqui. 2 pra 4. E aí, a gente quer fazer um slide. Então, a gente clica... Vem aqui, tab, slide. Rafael, eu quero anotar isso aqui no mesmo compasso. Não, tem problema. É só você vir aqui, ó. Você vai vir na nota, Aumentar o tamanho dela, tá vendo? E aí, eu anoto no mesmo compasso. Ficarei isso. Dando continuidade, Só indo pra seta do lado, Ele já vai acrescentando. Ou eu posso acrescentar aqui, ó. Posso acrescentar, tá vendo? Ou tirar compassos. Segunda parte. Ó o slide de novo. Quero visualizar melhor. Então, eu já sei que aqui... Setinho pro lado. Aí, eu vou anotar. E aqui, eu ainda consigo simbolizar Que é um slide. Sempre tab, slide. Só que tem um detalhe. Eu quero simbolizar Que aqui, Enquanto a guitarra tá fazendo isso, Que a base vai tá Em Lá e Si Como que eu faria isso? Too easy. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó. Em texto. Certo? Então, vamos anotar o texto. É o que a gente já fez Lá na tablatura. E a gente vem aqui, ó. Corte. Certo? Ou aperta com trocar Que dá certo também. Lá. Lá maior mesmo. Então, pronto. Já viu que ele já fica aqui em cima? Agora, eu quero Um acorde De Si maior. Si maior. Ele já vem em várias opções, ó. Tá vendo? Se é Si maior, Se é Si menor. Ó. Você pode acessar aqui Até a décima Vigésima quarta. Você tem aqui as cordas. Mi, Si, Sol, Relá. Vamos supor Que eu quero anotar O refrão aqui também. Então, fechou. Então, aqui eu já vou anotar Que é o pré-refrão. Então, a gente já tem aqui. Vamos anotar isso aqui, ó. Pré Refrão. Certo? Deixar bem organizado. Pra não ter dúvida. Aí, agora eu vou acrescentar Os compassos aqui, ó. Pra gente anotar os acordes Do refrão. Então, aqui vai ser o refrão. Certo? Refrão. Se isso não tá ficando organizado, Eu não sei o que é organizado, hein. Olha isso, gente. Tá doido. A gente vai anotar Os acordes. Fechou? Vou colocar Essa figura rítmica, né. Pra ficar cada um no compasso. A gente vai fazer Um acorde de lá Um pouquinho diferente. Certo? Pra valorizar bastante As cordas soltas. Pra ficar mais chiquetoso Vamos anotar agora O Dó, Cílio menor. A gente vai fazer Um Dó, Cílio menor 7. Pra ficar Mais bonito, né. E aproveitar Meio que o shape Que a gente tá fazendo já. Ótimo. Depois a gente vai fazer Um Cílio. Tô anotando aqui Pra ficar mais visual Pra vocês, ó. Vamos supor que eu não Esteja com o instrumento. Eu tô vendo Aqui. Ótimo. E o nosso último acorde Um soltas Terido menor 7. Olha que louco. Eu não tô fazendo Mudando a seta lá, ó. Já tô acrescentando Um debaixo do outro acorde. Eu posso simplesmente Ir clicando aqui, ó. Então eu já cliquei E pá O resto vai ser solto, né. Então vai ficar isso. Então eu vou acrescentar Essa notinha aqui, ó. Que é a terça. Então ficou E repete. Vou vir aqui em texto Vamos anotar os acordes. Vamos. Esse aqui é um Lá. Vamos anotar De maneira mais simples, né. Esse aqui é um Lá com Nona. Aqui vai ser um Dó sustenido menor 7. Dó Sustenido menor 7. Tudo é um acorde aberto Que a gente tá anotando. Aqui já vai vir pro próximo acorde Que vai ser um Si. Certo? E aqui vai ser um Sol Sustenido menor 7. Anotei minha tablatura. E automaticamente já anotou Lá em cima A minha partitura. Fechou? Uma vez que eu terminei aqui Já cobrimos tudo Eu posso publicar A minha tablatura. E olha que legal Ele vai ficar como Uma imagem. Você pode fazer algumas coisas. Eu só quero a tablatura Não quero saber da partitura. Não sei nem ler isso. Beleza. Recorta. Por que você não recorta? Ó Dá pra você fazer uma gambiarra ainda. Dá pra fazer uma super gambiarra aqui. Eu posso pegar a tablatura Copiei Colei lá em cima E vou cortar agora Só a parte de cima. Ó a gambira Ó a gambira Não é gambiarra, né? É usando o que temos a nosso favor. Aí é lógico Que eu cortei aqui de qualquer jeito Mas enfim Deu pra entender o que você pode fazer, né? Vou até voltar aqui Porque eu gosto de deixar Sim, a tablatura e a partitura Não vejo problema. Ah, ficou muito grande Copia e corta Ó, vou dividir o refrão do pré-refrão Então beleza Copio aqui Vou cortar Pronto Só cortar a imagem Então a única desvantagem de você não ter o login É que você não vai poder editar isso aqui Você vai ter que fazer do zero, sempre Mas, pra anotar coisas rápidas E simples Eu acho que não tem problema Vamos anotar alguma coisa no ukulele agora Só pra vocês verem por dentro Eu até tava gravando ontem mesmo Uma novidade que vai vir em breve aí no canal Fiquem ligados E eu fiz um solo Inventei um solo de ukulele Só que eu não anotei Então eu tô precisando realmente de anotar Então já vamos anotar aqui Aqui o ukulele Aqui o nosso ukulele Nós temos a afinação É sol, dó, mi e lá Vamos anotar o nosso solo O nosso solo é esse aqui Já um spoilerzinho aí do que já vim Só até aqui Vamos anotar só um trechinho Vê aqui a visualização Ó, esse aqui já vale um like Gente, vocês tem que dar esse like aí Pelo amor de Deus Que isso aqui é brabo Tem jeito de eu copiar e colar? Tem, tem, meu filho Olha que legal Vamos supor que eu quero copiar esses dois compassos Vou selecionar uma nota Vou selecionar a última aqui Que eu quero copiar Shift, segurando Shift Seleciono tudo Ctrl C Agora eu quero colar aqui Ctrl V Olha a mágica Ah, por essa você não esperava Essa é pra quem fica até o final Essa é pra quem fica até o final Uma coisa muito importante É sempre você escutar antes Então a gente vai escutar Antes da gente fazer nosso Add to Document Vamos escutar pra ver se é isso mesmo Ah, Rafael, mas não ficou o que você tava tocando Por quê? Aqui a gente anotou de qualquer jeito A gente só tá importando com a tablatura aqui Se eu anotasse certinho a partitura Ele ia tocar bonitinho, beleza? Pra finalizar, vamos responder algumas perguntas rápidas Que já me fizeram aí Desde o último vídeo que eu gravei sobre o Flat4Docs E lembrando, virou Music Snip Primeiro Tem para contrabaixo? Como a gente já respondeu Não tem uma específica para contrabaixo Que seria só quatro cordas aqui, né? Mas o que você pode fazer é utilizar, né? Dá um jeitinho brasileiro De positivo Você pode utilizar aqui, ó Como o baixo é a mesma afinação Você anota aqui Mi, Lá, Ré e Sol Ignora essas duas Pronto Tem tablatura de baixo Qual que é a diferença? Tem como fazer só a tablatura? Também já respondi nesse vídeo Não tem A dica é Sai cortando a imagem final Fechou? Questão do celular Eu já tentei Não consegui Posso tentar novamente Fazer pelo celular E aí eu trago pra vocês Se você souber de algum Deixa aqui nos comentários Que aí a gente pesquisa mais E traz pra vocês Então por enquanto o celular Ainda não consegui Tem como mudar a afinação? Não A afinação não tem como mudar Já tentei aqui também De todas as formas mudar De standard pra outra Não tem como O que você pode fazer É simplesmente Adicionar um texto Falando que Muda a afinação Me perguntaram também Tem pull off? Já mostrei pra vocês Que tem sim pull off É só você vir aqui na tablatura E tem um pull off Bem aqui né Ele é mesmo Representado da mesma forma Que o hammer on né Hammer é bater E o pull off puxar E o que me perguntam muito também É se tem a representação do piano Ó e tem Tá vendo? Lembra que eu falei pra vocês Que as duas claves aqui É utilizado pra piano A representação aí do piano Fechou? E mostrar um pouco mais Sobre esse aqui Que é A bateria Olha que louco Então ele já Já mostra os compassos Já é diferente aqui Já não é mais um Um violão Vamos ver Se ele toca O que que ele toca? Ó Isso aqui é pra bateria mesmo Interessante né Olha Já mostra como que se faz Como se escreve Fechou? Então essa é da bateria É E diante disso tudo O que que podemos concluir? Que realmente é uma ótima ferramenta Muito prática Você não precisa baixar nada Na nuvem E é fácil de compartilhar É uma ferramenta que eu indico Porque eu utilizo Vocês podem até ver aí Nos vídeos Trechinho que vocês viram Ó Como que eu fiz Instrumental Daryl To Move Coloquei aqui Coloquei a tablatura Tá vendo? Tablatura Verso 1 Pra eu pegar a ideia de riff Da Daryl To Move Pré-refrão Da All Gravity Então até aqui Se a gente for ver Ó A gente tem aqui Intro Verso Olha tudo que ficou completo Quero ver até se eu faço Uma live Não sei Não sei se vocês iriam curtir Uma live comentando Como que foi a construção Desse arranjo Que ficou Sério Bravo Aproveita Já vê aí Beleza gente? Até mais Até a próxima E vamos juntos nessa